Vixe, que fedor meu amigo, que fedor! O fedor tá demais! Tô aqui com a gente desguerrando os problemas. Peraí, 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 peraí. Bom dia, meu amigo, eu ainda me encontro aqui em Alia Breca, município de Lauro de Freitas, na LFTV. É a dica de vergonha do Batatinha, no fragmento da notícia, eu estou no fundo do fundo, meu amigo, de areia branca. Aonde vocês que é político, só passa aqui em época de eleição para pedir voto, depois esquece a população. Cara de pau, aqui está como, irmão? Aqui está tudo lindo, curacado, cheio de barata, rato, tudo ali, tudo mais. Pode olhar para lá. Nem as crianças, nem as crianças não podem ficar aqui, por causa desses curacos aqui, esgotam aqui. Agora, essas camadas de rebanho de cor, tem que fazer para a gente aqui, para botar tudo bom aqui. Pois é, e a população está aqui, a dica de trancando Batatinha. Dentro de casa, tudo de noite mesmo. E fora que antigamente a água entrava dentro de casa, a gente teve que suspender mais para poder não entrar. E uma porqueira na frente da casa. Pois é, para ter melhoria, as pessoas tiveram que gastar, tirar dinheiro do bolso, para poder melhorar. Você aqui, eu estou olhando aqui que a lama está na porta de vocês, e aí? É, aqui está demais mesmo, a gente que limpa aí os esgotos aí direto, que é rato, barata, tudo dentro de casa, muriçoca, ninguém aguenta mais aqui com isso não. Os prefeitos aqui, vereador, só vêm na hora de voto, só querem voto. E na hora, não, abandona todo mundo aqui, a gente é cachorro, é? Pois é, com a resposta vocês, é canil? O meu povo não é cachorro. Está sério de bicho, está sério de bicho, rapaz, não estou aguentando não, meu irmão, para aqui, meu Deus, aqui é com a barata, tudo, meu Deus, querendo solução, meu Deus, eu quero solução, pelo amor de Deus, bacacinha. Onde é comigo? Eu quero solução, pelo amor de Deus. Ai, bicho, bicho. Essa é a palavra, a prefeita de todos, prefeita do Ema Gramar. Nós estamos em Areia Branca, onde a senhora está na maior farpa, na maior guerra, com o prefeito da Seminete. Isso aqui é fronteira? Afinal de contas, isso aqui é Lauro de Pratas ou Salvador? É a Branca do Batatinha, amigo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, na LFTV, aqui a gente se vê. Vamos lá na frente. Eu me encontro aqui na rua dos bandeirantes, o SEPE e ninguém mais sabe. Trocaram tudo, aquele prefeito fica dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. não amava ninguém opa aí isso aqui, cadê a prefeitura isso aqui, isso aqui é lama isso aqui é lama o povo isso aqui é uma vergonha isso aqui é uma vergonha até a senhora fica ali a gente tem que ler solução essa porra aqui a gente tem que ler solução é que fedor que fedor o fedor está demais ela tirou uma foto aqui com a gente diz que ia resolver os pobres peraí 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 olha eu admito tudo menos de brincadeira tirou a foto aqui com a gente a senhora quer dizer que a prefeita hoje morreu em magramar tirou uma foto aqui mostra aí essa carnista ela tirou foto aqui e não fez nada se ela não pode resolver ela passa para a CM que ela resolve pelo menos conta o que ele faz se ela não pode resolver esse pobrinho aqui vai lá embaixo a prefeita o povo aqui já está querendo ser de salvador mora ali a mãe tem que dividir esses pobres agora está ali sentado olha lá estou aqui com o dono das lideranças aqui amigo negolinho o que é que você tem a dizer sobre isso aí irmão gente eu moro nessa comunidade aqui de areia branca desde quando eu nasci e venho acompanhando o sofrimento desse povo anos pós ano entra com o governo sai do governo e tudo continua na mesma a prefeita meu irmão gramático esteve aqui com a comunidade inclusive essa menina aqui estava cobrando a presença da prefeita aqui eu não estou aqui para defender não vai cobrando a presença não ela está te chamando de perigo te xingou te esculhambou na comunidade dizendo que você sumiu e que você foi candidato e desapareceu fale desapareceu não eu sou o único candidato daqui da areia branca que estou lá da aula do povo hoje de meia dia todo o povo que vai defender o povo que vai defender o povo aqui entra o governo sai governo e a gente continua a situação pelo menos a prefeita meu irmão gramático teve coragem de vir aqui ela me disse que está porque ela tirou a foto dessa caniça e não mandou consertar o problema está havendo que a licitação está tudo travada mas a gente tem que dar o tempo de a mulher se reerguer também eu não estou aqui defendendo ninguém não você é peru? não tenho rabo preso com ninguém agora de todos os governos que já passou aqui o melhor vou da prefeita meu irmão gramático e você sabe que eu não babo ovo de ninguém eu tenho um compromisso com essa comunidade prefeita meu irmão gramático a senhora garante seu batom vem consertar o esgoto que a senhora tirou foto só tirou uma foto no esgoto na campanha vale tudo que beleza e não vem consertar está todo mundo aqui revoltado aqui na travessa dos bandeirantes não é mais bandeirantes o CEP 42 mil o ex-prefeito acabou com tudo mudou vem cá vocês aqui recebem alguma correspondência de correio? não calhe mais alto você que recebeu não recebeu e agora não recebe por que? porque mudou o CEP já não vinha recebendo a gente teve aí essa mudança de CEP falou que ia entregar nas casas mas infelizmente nem em casa nem em lugar nenhum você não sabe se está em Salvador não sabe se está em Lauro de Freitas o CEP ninguém recebe mais nada que o CEP 42 mil e sete cintos os outros CEP o pessoal nunca está sendo passado a informação de que CEP é vocês sabem que CEP é nessa rua aqui gente? não então é assim batatinha a gente fica aqui a mexer e sobre a nossa candidatura a gente fomos o segundo mais votado aqui na comunidade infelizmente não tomamos espaço no governo mas a gente tem vontade de ajudar sim um pouco do que eu ganho da minha receita eu deixo mais na rua ontem mesmo o secretário de lado da SESP Renatinho me deu um spark lá a gente conseguiu reformar ali com o nosso amigo Marco que toma conta daquela praça ali e a gente já conseguiu um material para tampar ali em cima só que tudo é caixa eu não tenho condições se eu tivesse condições de tirar do meu eu faria porque o povo merece o povo todo mundo acha que o povo é corrupto mas o povo está é enganado pela maioria das vezes o povo também acompanha chega o cara de carrão quer votar no mais bonitinho e não quer votar em quem está lado a lado com o povo mas eu ainda assim ainda confio no povo e não vou parar de trabalhar estão dizendo aí que eu estou fazendo campanha contra a prefeita não tenho nada a ver eu só do governo mas eu estou a serviço da comunidade sempre estarei do lado do povo a gente ainda continua aqui dando uma curva em areia branca fala é e agora a gente vai passar durante durante aqui na LFTV vocês vão conhecer a prainha o ponto turístico de areia branca onde dizem que as meninas ficam de biquíni eu sou doido paulo você sabe como é que é com esse tempo no trado não vai ter condições mas eu vou conhecer a prainha para mostrar para vocês aqui na LFTV A gente se vê Segue na programação